Fala pessoal, Evandro Ginzeli da Estúdio Finance, estou aqui hoje para dar uma dica rápida e falar sobre um tema polêmico, que é o stop nas operações. Muitos iniciantes têm dúvida e o stop causa dor, por quê? Porque está ligado a perdas. Então o que eu quero falar hoje para você? Minha opinião, o stop todo trader deve ter o seu stop, ou seja, deve ter o seu limite de perda bem definido, tanto no trade, quanto no dia, quanto dentro do mês. Isso dá vida longa, isso evita você quebrar contas, tão famoso todo mundo fala. Então minha opinião sempre com stop bem definido. No começo, quem está chegando é um pouco mais difícil se ambientar e montar um gerenciamento. Então eu montei um quadro super rápido e quero mostrar para vocês algumas fases. O que é importante saber? Primeiro, identificar em qual fase você está. Se você é iniciante, primeiro um ano, dois, você está aprendendo, você é iniciante, entendeu? Então possivelmente, se você está na fase de iniciante, está na fase de experimentação, aprendendo um monte de coisa, você vai ter um período maior de loss e menor de ganho. Isso é importante você ter em mente, porque dificilmente as pessoas já saem ganhando muito. Então, se você tiver em mente que o teu período, teu número de ganho, quantidade de trade positivo vai ser menor, tu já começa com o pé no chão, tu vai estar gerenciando o teu. Se tu está na fase amador, normalmente tu consegue equilibrar um pouquinho mais. Equilibrando isso, é onde você começa a ver mais dinheiro, consistente. Começa a ver um pouco mais, opa, agora eu estou ganhando mês a mês. Tive um mês ruim, mas estou tendo um equilíbrio. E você está em um nível de, o que eu chamo de profissional, é quando a tua carteira está positiva todos os meses. Então, normalmente, tu consegue levar para um período maior de ganho e menor de stop. Então, esse stop que vai te dar perda, que vai fazer período de drawdown, está ligado diretamente à tua fase. E a dica importante é, a maioria das pessoas, dos traders, tu vai ficar o primeiro ano, dois aqui, o segundo, terceiro ano aqui, olha só quanto tempo. E as pessoas não estudam o que? Não estudam o seu stop. As pessoas estudam gráfico, estudam estratégia, estudam tudo, mas não estudam o seu stop. Então, a minha dica de hoje é, tenha gerenciamento, tenha seu stop bem definido, organize-se, que daí você vai sair dessa zona de stop maior para stop menor. Ok? Abração a todos.